Direto ao Ponto Olá internautas que acessam o site Diário do Sertão, você também que assiste a TV Diário do Sertão através do canal 3 da Netline, o nosso abraço afetuoso. Hoje nós vamos tratar de um assunto que você já deve ter passado no cotidiano da sua vida. Ou seja, negativação, ou seja, protesto em cartório ou até mesmo inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes, seja SPC, seja Serasa. Em algumas situações, evidente que a negativação ela é devida. Quando o cidadão compra algo e não paga, é claro que ele deverá ter o seu nome negativado nos órgãos de proteção ao crédito, até também em protestos de títulos, cheques, no cartório de registro de títulos. Mas, mesmo assim, esse cidadão tem o direito, quando ele cumpre com o seu adimplemento, ou seja, quando ele paga aquela dívida, ela terá que ser retirada imediatamente no prazo de cinco dias o nome daquele cliente, daquele cidadão que teve o seu nome no cadastro de inadimplentes. A empresa terá o prazo de cinco dias para retirar do SPC e do Serasa. Caso contrário, ultrapassando esse prazo, já caberá uma indenização por descumprimento do Código de Defesa do Direito do Consumidor. Isso relativo à questão de protesto no SPC e Serasa. Quando se trata de um título protestado em cartório, é necessário que a empresa encamine para aquele cartório o que nós chamamos de carta de anuência, que é um documento que garante ao cidadão que ele possa ter retirado o seu nome do protesto. Mas também é necessário ainda que este cidadão pague a taxa de protesto que foi colocada no cartório. Então, se você teve o seu nome negativado no SPC ou Serasa, você pagando, a empresa tem a obrigatoriedade em cinco dias retirar o seu nome do cadastro de inadimplentes. Caso contrário, caberá uma ação por dano moral pelo descumprimento do que diz o nosso Código de Defesa do Consumidor. Já no caso de cartório, a empresa deverá encaminhar a carta de anuência para que o cliente, o devedor, ele possa ir até o cartório e lá ele debaixa pagando uma taxa naquela sua inadimplência. Mas existem casos em que o cidadão nunca teve o débito com aquela citada empresa que o negativou. Ou seja, uma negativação indevida, uma cobrança indevida. E o que fazer nessa situação? Você, que está agora nos assistindo, já deve ter passado ou conhece alguém que passou situação constrangedora dessa natureza. Acontecendo o fato dessa natureza, você deve imediatamente procurar um advogado, um advogado da sua confiança e acionar judicialmente aquela empresa que lhe negativou. Por quê? Como é que você é cobrado de um valor que você não deve? E além disso, é negativado. Geralmente, as empresas encaminham através do SPC Serasa uma carta notificando para que no prazo de 10 dias você possa fazer o pagamento daquele débito. Muitas das vezes negativam sem avisar. Ou algumas das vezes negativam, avisam em endereço que a pessoa nem mora mais e a pessoa não toma conhecimento, só vai tomar conhecimento quando o seu nome já está negativado. Situações idênticas a essas, nós chamamos de negativação indevida ou de cobrança indevida. Quando acontecem fatos assim, você aciona o judiciário através do Juizado Especial de Pequenas Causas, que é mais célebre, mais rápido, e você terá a devolução do indébito, ou seja, aquele valor que está sendo cobrado pela empresa que você não deve, ele será devolvido em dobro. Se estiver ali cobrando R$ 500, você receberá R$ 1.000, mais o dano moral pela negativação. Geralmente, esse dano moral vai depender da empresa. Geralmente, se valora em torno de R$ 5.000, podendo ser até mais, mas vai depender muito da situação econômica da empresa. Porque esse valor monetário, ele servirá para que outros fatos não aconteçam da mesma natureza. É como se fosse uma educação, uma lição para que aquela empresa possa não cometer fatos idênticos com outras empresas. Mas a gente sabe que quanto maior a empresa, principalmente os bancos, os bancos negativam as pessoas sem as pessoas sequer estarem devendo. Então, muitos, muitos e muitos casos de negativação indevida chegam até o judiciário e, na maioria das vezes, o cidadão, o cliente, ele é idenizado, tanto pela cobrança indevida, com a repetição do indébito, como também pelo dano moral sofrido. Então, se você está nessa situação, procure um advogado, procure a própria justiça diretamente, no caso de juizade especial, que você poderá ter devolvido e também receber, como contraprestação, o dano moral, um valor significativo, que não vai reparar o dano, mas servirá como ensinamento para aquelas empresas que cometeram fatos dessa natureza. Joselito Feitosa, Direto ao Ponto. Direto ao Ponto.